Nós sabemos que o excesso de café, excesso de cafeína, é tão ruim, tanto para o homem como para a mulher. Claro, nós não vamos parar 100%, não quer dizer que você não pode tomar teu cappuccino, você não pode tomar teu café da manhã com uma xícara de café. Mas é importantíssimo que vocês não tenham, principalmente as mulheres, consumo de mais de duas xícaras de café ao dia. Ah, doutor, mas eu tomo café pouquíssimo, não é aquele café expresso, forte, um café bem levinho, será que eu posso? Sim, o importante é não ter esse excesso. Em muitos trabalhos vocês vão chegar e vão ter o café da manhã e depois não temos o que fazer, descemos, vamos fazer um break, vamos tomar mais uma xícara de café, mais outra xícara de café. Então, isto também vai atrapalhar. Se você vai pensando, uma, duas, três, quatro xícaras de café, sim, está associado a prejudicar a taxa de gravidez, principalmente nas mulheres. Em alguns homens, desculpa, nos homens existem alguns trabalhos que nos falam de pequenas melhoras na motilidade quando tem um consumo moderado ou pouco de café. O consumo exagero, ele nunca é bom, tanto para a mulher como para o homem. O trabalho em 2010, ele nos fala a respeito de o uso do cigarro, ou seja, os homens fumantes e a fertilidade. Como isto afetaria os resultados, ou seja, a taxa de gravidez. Vamos ver se existe alguma evidência do cigarro e as alterações, tanto na motilidade, ou seja, todos estes trabalhos, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 trabalhos, em contra do cigarro, ou seja, homem fumante, existe mais de 15, e isto foi em 2010, quase 10 anos atrás, foi isto já publicado, dizendo que piora a motilidade, ou seja, aqueles espermatozoides que precisam nadar, diminui a quantidade deles para os homens que fumam, que desejam engravidar. Então, é bom fumar? Não, não funciona fumar. E sabemos que todos estes trabalhos, toda esta evidência faz diferença, já é suficiente para você não fumar. Nesta parte aqui, nós estamos com 2, 4, 6, 8, mais de 10 trabalhos científicos, e no ano 2010, ou seja, já temos um monte de tempo mais com evidência, ele nos diz de que também a morfologia, ou seja, a forma, também está alterada nos homens que fumam. Ai, doutor, mas tem como mudar isto? Será que o cigarro altera a forma dos espermatozoides? Sim. Será que a forma dos espermatozoides diminui as chances que eu tenho para engravidar? Sim. Por quê? A forma dos espermatozoides é o que faz com que o óvulo, quando todos esses espermatozoides chegam ao redor dele, o óvulo diga, esse é o mais bonito. Olha, temos vários bons, mas o mais bonito é esse ou é aquele. Quando nós temos uma forma muito alterada, nós vamos ter uma taxa de gravidez menor. É isto como se mede? Se mede com análise de morfologia espermática, se mede com aquele Kruger. E se o Kruger está menor a 4%, isto nos diz de que nossas chances de gravidez são menores a da população que tem uma morfologia normal. Eu sou fumante, tenho a morfologia alterada, não consigo gravidez? Com certeza é um dos primeiros pontos que vocês têm que cuidar. Tanto no homem como na mulher. Esse trabalho não fala da taxa de gravidez nas mulheres, mas com certeza está também associado na qualidade dos embriões, na taxa de gravidez e na quantidade. Então o cigarro altera quantidade, qualidade, qualidade dos óvulos e qualidade dos embriões. Mulheres que fizeram fertilização in vitro e não tiveram boa qualidade, qualidade de embriões, também está relacionado com o cigarro. Tanto no homem como na mulher, não existe um cigarro, por mais que seja um a cada muito tempo, que não prejudique a tua fertilidade. Um cigarro já prejudica a tua fertilidade. Cada cigarro que você fuma tem mais de 4 mil substâncias que vão ser nocivas para a tua fertilidade, para todas as tuas células. É aí onde você precisa cuidar. Este foi um artigo publicado no British Medical Journal, ou seja, o Medical Journal inglês, um jornal também de altíssimo poder de impacto. Isto quer dizer que é um dos jornais de referência, mas isto em saúde geral. Fala a respeito de medicina reprodutiva, foi o estudo. O consumo habitual de álcool está associado à qualidade diminuída também nos níveis hormonais. Este foi um estudo em mais de 1.221 homens na Dinamarca. Muito bem, vamos ver o que isto significava, o que foi o que eles avaliaram. E chegaram à conclusão que em homens entre 18 e 28 anos, apenas 5 drinks, ou seja, 5 bebidas por semana, isto era tanto uma por dia, ou se você chegava no final de semana e tomava 5 latinhas de cerveja, já diminui a qualidade do semen. Então, é uma pergunta super frequente das mulheres, principalmente, porque o homem, quando ele está na consulta, eles não querem nem perguntar, eu acho, isto. Tem muitos que nem fumam, tem muitos que nem bebem, mas tem outros que eu sei, e as mulheres falam, doutor, e aquela cervejinha no churrasco do final de semana faz diferença? Sim, ela faz diferença. Podemos tomar uma pequena taça de vinho, podemos tomar uma, duas latinhas de cerveja, em alguns momentos, em momentos diferentes na semana? Sim. Mas quando chegamos já a 5, ou aquele churrasco onde estamos com os amigos e vivemos um monte, isso altera a qualidade do semen? Sim. Principalmente quando você quer engravidar de maneira natural, temos que caprichar neste ponto. Então, vamos começar a tomar bebidas sem álcool, aquela cerveja com zero de álcool, tudo isto vai diminuir também o prejuízo que você pode ter consumindo aquele álcool em excesso e vai aumentar a sua taxa de gravidez. Exercícios de alta intensidade estão associados também com uma taxa de gravidez menor. Eles chamam fecundidade porque era o tempo que demoram as mulheres para engravidar. Então, doutor, mas não falou que o exercício era bom, qualquer tipo de exercício era bom para engravidar mais rápido? Sim, sobretudo se você tem sobrepeso ou já tem um excesso a mais e é considerada obesidade. Essas mulheres, sim, têm uma diminuição do tempo para engravidar se fazem exercício qualquer tipo, desde mais leve até o mais forte. Mas mulheres que estão com peso normal ou com peso abaixo do ideal, ou seja, um body mass index menor a 18, dessas mulheres que fizeram atividade exhaustiva ou seja, atividade com alto consumo de oxigênio, frequência cardíaca muito alta, muito intensa e elas têm peso normal ou baixo, essas, sim, precisam moderar um pouco o exercício porque senão ele pode diminuir a taxa de gravidez, aumentar o tempo para que elas engravidem. E em alguns casos, como por exemplo, mulheres que fazem atividade física exhaustiva, de alta competição, que têm uma porcentagem de gordura menor a ideal, elas vão começar a ter ciclos irregulares. O que acontece? Por que acontece isso? Uma, pelo metabolismo. E dois, às vezes o corpo pode sentir que vocês precisam dessa energia para aquela atividade que vocês estão realizando e não para cuidar, por exemplo, dos ciclos ovulatórios e de conseguir uma gravidez. Então, mulheres que fazem atividade exhaustiva e que estão com peso normal ou abaixo do normal, sim, precisam cuidar e ter uma atividade física mais moderada e não exhaustiva. Atividade física moderada sempre ajuda, sobretudo se você tem sobrepeso ou tem categoria já de obesidade. Mulheres com peso normal, atividade física ajuda, sim, enquanto seja moderada e não seja exhaustiva. Um estudo encontrou que mulheres com biomarcadores, existem alguns sinais no corpo que são os biomarcadores de estresse, têm o dobro de risco de infertilidade. Doutor, mas como que funciona isso? Um pequeno estresse já faz que eu tenha infertilidade? Não, estamos falando daquele estresse contínuo, aquele estresse crônico, aquele nível de exigência muito alto que muitas de vocês vão ter, às vezes, no trabalho. Ou por situações sociais, também podem ter essa dificuldade, essa presença de estresse contínuo todos os dias. Então, ai doutor, mas isso é muito controverso? É controverso quando falamos do estresse em pequenas quantidades, ou seja, estresse que seja um estresse moderado ou em momentos pontuais. O que nos altera mais é quando vocês têm um estresse contínuo, um alto nível de estresse e de maneira crônica. É ai onde o risco de infertilidade vai aumentar duas vezes. Quais são as coisas que podem ajudar? Acupuntura, florais, tudo isso ajuda sim, ajuda muito, principalmente quando a gente corre atrás, focar em ter alguns momentos de tranquilidade. Enfocar, a gente, quando você faz os análises, os estudos de alta performance, pessoas que fazem trabalhos e que trabalham em alta performance, elas têm níveis altíssimos de concentração. Assim, todas aquelas atividades que às vezes quando você está pouco concentrado, dorme mal, come mal, tudo isso faz com que teu estresse aumente. Quando você foca na alta performance, você combina exercício físico, acupuntura, meditação, boa alimentação, bom sono, relaxamento, tudo isso para que quando você vá trabalhar, você consiga trabalhar com uma eficiência até 30% acima do normal. Isto quer dizer que, se você iria trabalhar 10 horas, talvez em 7 horas, você consegue terminar o mesmo trabalho. Teu foco é maior, tua eficiência é maior, níveis de estresse é menor. Tudo isso ajuda? Sim, mas procurem aquelas atividades físicas, começando primeiro por atividade física rotineira, inicialmente de manhã, ajuda muito mais do que em outros momentos. Depois, acupuntura também ajuda e os medicamentos homeopáticos também ajudam. Mas o mais importante é uma mudança, o que se chama mindset, ou seja, o pensamento em tentarmos focar quando estamos no trabalho, no trabalho, quando saímos do trabalho, focamos em cuidar da gente.